Naquele momento de choro, de visitação de Deus foi até que nada mais importa E diz quando você chegar a um lugar onde eu sou tão importante na sua vida A ponto das outras coisas perdem a importância Você chegou onde eu queria Quer mudar meu irmão? Quer que as coisas aconteçam na sua vida? É necessário uma vida de sacrifício vivo É necessário uma vida de oração, de entrega a Deus, de comunhão, de relacionamento com Deus Deus não quer despejar a glória dele, não é lata de lixo Deus não quer olhar a tua vida toda bagunçada, toda errada, você andando fora da palavra Ah, não tem que andar em amor, né? Que negócio de amor Não tem que falar fé, não tem que falar fé Tem que orar em mim, não tem que falar em mim, vai dar aquela sabedinha Aí quer a glória Não vai ter não, querido A glória são para aqueles que estão dispostos a entregar a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o nosso culto racional Não apagueis o espírito A ação dele é semelhante a um fogo Se você alimenta é intenso Se não alimenta, diminui E se não alimentar em absolutamente nada Se não alimenta devidamente, diminui Se não alimentar nada, se xingue Então a obra do Espírito Santo não será intensa na minha e na sua vida A menos que a gente corresponda E o problema é que a maioria de nós não entende a nossa parte Música Música